Devemos parar de destruir e desmatar 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 Mãe natureza está morrendo E o seu silêncio assusta a terra em que vivemos Em nome da ambição e do progresso Desequilíbrio total Fauna e flora pedem socorro Os irmãos bichos não tem onde morar O buraco da camada de ozônio Vai faltar o ar pra respirar Devemos parar de destruir e desmatar Devemos parar de destruir e desmatar Pois quantos rios já secaram Quantas espécies se perdeu Pois destruindo a natureza Você diz respeita a Deus Aquecimento global, poluição Dança glacial e a extinção Temos que dar um basta nessa situação Um lindo pôr do sol Dinheiro não vai comprar Um lindo amanhecer Amor igual não há Um lindo pôr do sol Dinheiro não vai comprar Um lindo amanhecer Amor igual não há Devemos parar de destruir e desmatar Oja! Devemos parar de destruir e desmatar 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 Conflitos se espalham pelo mundo E as pessoas se dividem mais e mais São guerras santas, políticas sociais Corrida suja pra saber quem tem mais Demonstração de poder Demonstração de poder Demonstração de poder Mas é o falso poder Distorcem a verdade sem que você perceba Promessas mentirosas pra nos iludir O povo na miséria sem comida na mesa Você engravatado na TV a mentir Demonstração de poder Demonstração de poder Demonstração de poder Mas é o falso poder Notícias ruins de vários lugares Famílias inteiras abandonam seus lares Por causa da guerra que mata milhões Governantes sem controle Não acham a solução Líderes desgovernados Crianças com armas na mão O amor esfriou Cabeças estão a rolar Ameaça de bomba nuclear Fogo de dia pra queimar Toda guerra que há Fogo de dia pra queimar Toda guerra que há Notícias ruins de vários lugares Famílias inteiras Famílias inteiras que abandonam seus lares Por causa da guerra que mata milhões Governantes sem controle Não acham a solução Líderes desgovernados Crianças com armas na mão O amor esfriou O amor esfriou Cabeças estão a rolar Ameaça de bomba nuclear Fogo de dia pra queimar Toda guerra que há Mais fogo, mais Fogo de dia pra queimar Toda guerra que há Babilônia vai cair Fogo de dia pra queimar Sua energia negativa Não vai acabar com minha alegria Se o seu dia não foi de paz Não transmita para os demais Se o seu dia não foi bom Erga a cabeça, vá em frente, irmão As pessoas são diferentes Umas são legais, outras nem sempre Algumas sinceras, outras só mentem Criatura vazia Não sabe o que é da vida Sua arma covardia No seu olhar estranho de amarguras Pare agora bem Assim terás a cura Assim terás a cura Sua energia negativa Não vai acabar com minha alegria Se o seu dia não foi de paz Não transmita para os demais Se o seu dia não foi bom Erga a cabeça, vá em frente, irmão As pessoas são diferentes Umas são legais, outras nem sempre Algumas sinceras, outras só mentem Criatura vazia Não sabe o que é da vida Sua arma covardia No seu olhar estranho de amargura Pare agora bem Assim terás a cura Pare agora bem Linda Assim terás a cura Pare agora bem Assim terás a cura Pare agora baby Pare agora baby Assim terás a cura Pare agora baby Assim terás a cura Pare agora Pare agora bem Linda Seu侧 1 Eu taco fogo, eu taco fogo, mas eu não fico bobo, não Eu taco fogo, eu taco fogo, eu taco fogo, mas eu não fico bobo, não Eu taco fogo, que é tão normal, pois a ganja é espiritual Eu taco fogo, mas é pra meditar, pois a ganja é planta milenar Eu taco fogo, todos os dias, na erva, na liamba, na verdinha Isso é hábito dos meus ancestrais, eu taco fogo e clamo direitos iguais Eu taco fogo, eu taco fogo, eu taco fogo, mas eu não fico bobo, não Eu taco fogo, eu taco fogo, eu taco fogo, eu taco fogo, mas eu não fico bobo, não Não adianta proibir, pois a ganja sempre existiu aí Opressão em excesso, e já sabemos que é o santo remédio Pra cura da nação, sangue rastada, baixada, pede mais informação Eu taco fogo, eu taco fogo, eu taco fogo, mas eu não fico bobo, não Eu taco fogo, eu taco fogo, eu taco fogo, eu taco fogo, mas eu não fico bobo, não Não precisamos mais perder mais vidas, essa guerra contra as drogas tá perdida E não sou eu que tô dizendo, são os fatos que estão aparecendo Chega de hipocrisia, vamo discutir o assunto Chega de hipocrisia, vamo discutir o assunto Eu taco fogo, eu taco fogo, eu taco fogo, eu taco fogo, mas eu não fico bobo, não Eu taco fogo, eu taco fogo, eu taco fogo, mas eu não fico bobo, não Legalize it, yeah, yeah, no criticize it Legalize it, yeah, yeah, no criticize it Legalize it, yeah, 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 yeah Legenda Adriana Zanotto